Eu sou o Kong, e eu cheguei bem pesado Eu sou o Kong, mas cê pode me chamar de Rei Macaco As pessoas me perguntam como eu cheguei no Fifar Eu vim do caminhão de lixo lá da creche Sunside Não me levem na maldade, sabem que é brincadeira Eu sou tão burro quanto botas do Doro Aventureira Mas eu sei usar uma arma, já nasci com esse dom Levei mais tiro no Free Fire do que o próprio King Kong Percebi que nem se queima e quando abatem é boiar Percebi também no game que o Ford mata do mar Eu percebi também no mapa que o Gas quer nos matar Eu tô lutando pra sobreviver ou lutando pra matar Eu já matei tanta aula que isso até virou um filme, abre asas Matando aula mais vezes que a Carolina Ela não treme e não estuda, a biografia tá errada Que escreveu, inspecionar elementos dentro de casa O povo pergunta onde é minha casa, ou a canta que não é Na verdade eu me pergunto todo dia, eu tô sem tempo Fiquei sabendo que a Saveiro voltou para o Free Fire Vou roubar o carro e na noite o do museu rouba-chave Sim, eu tô em todo lugar que cês nem imaginam Na real cês preferem a Misha ou a Nikita É tão estranho que quase todos tem nomes brasileiros Se for assistir, sou Jorge o Curioso do Discovery Channel Que droga, canal errado Tá mais errado que minha vida para o jogo do Free Fire Eu só falho como um macaco, vim pra cá com um bastão Uma armadura de fel e uma máscara de leão Me perdi completamente no mapa da aceitosa Vou virar um macaco louco e pega as mina poderosa Eu sou tão desconhecido e eu nem tenho identidade Se bio e com máscara, sou zangado do Free Fire E uma versão adaptada do terceirão Rokag, tô mais pro emo, mas tô inútil sem nenhuma utilidade Eu sou a própria divindade e eu nem sabia disso Tô em diversos universos, isso soa esquisito Tô no Free Fire e no Nintendo, não entendo funk Sou Jet Li incorporado e o macaco Donkey Kong Como consegue me aturar se eu me considero um trouxa Cês abate desboiar, mas quando abato é na mosca A minha gíria é muito louca Eu só sei comer bananas, mas pego um cover na planta Já eu sou a própria moita Viodezinho animado, uma moita que se mexe Pica pau com Jot, Papa, Legos ou Tom e Che Cês consideram habilidade, vou deixar cês responder Vou deixar cês escolher entre a fama, mas é o MP Eu tô tão impressionado com isso que eu falei Eu molo cê no jogo e já tem várias gameplays Os meus abates são tão fodas Que merecem um replay Eu atirei na camisinha Só na brother, a gem Pensado chegando na traca, assinando meu cheque de geek da net Lack em Fortaleza, motivo meu trecho Façando tributos e rap de Clash Tempo de qualidade, zoeira faz parte, mas não tô no sangue, então deixa seu like Se nunca ouvindo, é tarde demais, cedido seu hack aqui nas que faz Explosição, rima acelerada, você encontra aqui no canal do Vicaz Então sigo, manda no meu flow, comente abaixo se você gostou Abraços a todos e vejo vocês no meu próximo conteúdo novo Então se inscreve Se inscreve Se inscreve